O que ela quer dizer é boa não, o youtube. O que ela quer dizer é que a esposa dela fez um abraço ao dia, que ela quer é uma esposa dele. E o que ela quer dizer é que ela não pode fazer um abraço. Mas o que ela quer dizer é que a esposa dela vai fazer um abraço dele. Por isso, você ganha essa esposa dela? Ele procurava ser um espaço decente mesmo no Twitter. Olha o cara. Olha as ideias dela. Ela basicamente quer que ele se pegue pra ela ficar olhando. Ele também tá interessado, obviamente. Olha só, esses dois aqui viraram um casal no episódio anterior. E já tão se vejando aí, pelo menos. Tá evoluindo naturalmente, porque... Esses dois aí, pelo amor de Deus. Olha lá, se me envergonhado, é porque vocês tão envergonhados com isso. Vocês tão casados há meses da história. Eu imagino, não sei se é meses ou mais de ano. Mas, vocês já deveriam estar se pegando há muito tempo aí. Olha lá, todos envergonhados com isso. Pelo menos esse casal é o Loio aí, naturalmente. Pelo menos ele tem iniciativa, você dá pra elogiar. Pronto, basicamente começaram a eliminar isso aí. Se peguem logo, pelo amor de Deus. Vocês são uma enrolação desgraçada. Já tão há... Tô como casados aí há... Há uns seis meses. E tão ainda em beijinho. Eles vão ter evoluído pra muito mais que beijinho. Fora pra tudo. Daí é como se ela tivesse tido... Tentar com um bebê aí, ele tá beijando na barriga. Geralmente... O que faz sentido com esse tipo de imagem. O Loio tava espionando eles. É que eu acho que eu ia ver assim, é muito caro de pau. É basicamente que aqueles avanços, essas coisas, tão ficando espionando. Tinta com um bebê aí, E aí, E aí... Tinta com um bebê aí, E aí. E aí...